Sou Silvirina, sou filha de Dedé, filha de Maria, moro no sítio macaco, sou aqui de Chegrande mesmo. Por maioria, revogou a liminar na sua segunda parte, em que reconhecia o direito constitucional da gestante de submeter-se à operação terapêutica de parto de fetos anencefálicos. Eu fiquei lá na quarta para tirar na quinta-feira. Quando foi na quinta-feira de manhã, foi o jornal que chegou e disse que não podia mais. Não era mais liberar, tirar. E está tudo pronto mesmo. Você já pode ir para a bolsa rápido. Não tem mais dúvida nenhuma. Já está pronto, já entregar o avaral e pronto. Os dois anestesistas que estão em plantão hoje, eles são contra a realização de procedimentos anestésicos. Eles não fazem o que não são a favor. Meu filho! Meu filho! Existe esse direito de nascer para morrer? Esse é o único documento da criança, que é a certidão de obra. Ele não teve resistência ao nascimento. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus. É feito uma história. Está sendo uma história.